Rit na body, get my money Bitch, oh my dick, so beautiful, honey Rit na body, get my money Bitch, oh my dick, so beautiful, honey Toda aquela cena que eu tropei no back Ainda foi experiência pro plano dar certo Eu troquei o corote, não comprou um de Jack Não fala, cê não sabe quem é do Ihrasek Acelebro na levada em 2007 Faço ela balançar e ganho meu cheque Sabe que eu nunca rimo, só que o bitch pede Tô na rua 24, só te vi na net Eu quero que se foda mesmo, é gudando pro governo Pagabundo, esquetista, MC, maconhinha Um dia o mundo gira, ele é pequeno Por aqui tô acumulando meu dinheiro Já passei muito veneno desde cedo Por isso pensei sem medo Sua letra é quase boa, menino Falta tempo Rit na body, get my money Bitch, oh my dick, so beautiful, honey Rit na body, get my money Bitch, oh my dick, so beautiful, honey Faço rit na body, get my money Bitch, oh my dick, so beautiful, honey Rit na body, get my money Bitch, oh my dick, so beautiful, honey É que o Ihrasek me chamou pro feat Eu nunca desperdício nada Fé pra quem apoia e sorte pra quem atrasa Muita letra, caneta pesada Sei o quanto a fome dói, não falo da sua larica de bolacha Eu não sei se é um pacto, mas coloco minha alma nas linhas Fé no Lajota, que eu ir no Rap de Curitiba Com a caneta fica mais pesada enquanto eu mais se esvazia Vai bater no peito que é função, mas quando eu olho desvia Enquanto o Rap me salvou Só eu e o Fanny sabe não viver o que eu vivi Sua opinião aqui não cabe Grato por tudo, sem tempo pra reclamar Apanhei pra aprender pra depois tentar ensinar Ela me olha pedindo botadão Ela gemendo a corda ao boqueirão Amiga safada em ação Só paro daqui a duas reencarnação Tapa na cara, tapa na bunda Mita na chota, solta no segundo É conta no nota, linha absurda Futura galhardo, noção e churras Vida, batalha, vida é uma luta Faço minha conta, não olho pra sua Baixo em azar, o rap é busco, união, ação, revolução Pego pesado no ego, na testa do prego A vida é um lego que leva o Montana Não quero a Montana, eu quero minha carteira estourando Recast, partida roubada, quebrando elevada Batendo nos cara que não sabe de nada Com a dama mais bela pedindo tapa na raba E ela não para Seguindo com o Victor E a fé nas alturas Fazendo rap de rolê LJ6XMK De rolê na rua aumenta o beat Acende a erva que nada nos segura Sempre, 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 sempre do compasso Eu quero subir Esse é meu traço, esse é meu clica Cantando na party Sempre style, cortando com a parte Expandindo minha arte Trampando até tarde, fazendo minha parte Quem me critica, fica na minha sola Ela rebola, eu bolo, eu adoro A olho vermelho, hora da foda Toda louca, ela morte a boca Quem tá de touca nem vê Dança e tira a roupa toda Esquece o resto e nem vê Faço hit na party Get my money Hit on my dick, so beautiful honey Hit, hit na party Get my money Hit on my dick, so beautiful honey Hit on my dick, so beautiful honey